O barco chegou, tá furado, chegou no limite pessoal, olha, aí foi resgatado pelos bombeiros aí. Pessoal, o Arruda saiu para um resgate de emergência, que tinha um senhor preso numa residência, a esposa dele tá aqui. Chegando lá, ele tá voltando com três pessoas, cachorros, passarinhos que estavam presos dentro da casa, ilhados. A gente tá com a dona Ziziane aqui, ela pediu ajuda pra gente, na realidade do Henrique, eles me chamaram, mais duas pessoas que estão ilhadas na casa, estão fazendo a segurança da casa e não querem sair, então a gente vai tentar convencê-los, a dona Ziziane está grávida. A gente vai levar até o peixinho da dona Ziziane aqui, não vai ficar ninguém pra trás, gente. O Arruda tá chegando aqui, a equipe, corpo de bombeiros, resgataram três pessoas que estavam ilhadas, três cães, gatos e pássaros. Ela tá muito emotiva, que ela pediu socorro, o barco tá furado e foi mesmo assim. Se não fossem eles, não tinha que ser o resgate, hein? Parabéns! 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 Parabéns!